Gustavo, primeiro a sua estreia diante da torcida, né? E eu queria saber também o que tu acha que falta para o Havaí marcar mais o gol? Qual é o ponto em que o Havaí tem que melhorar? No passo final, na finalização, o que tu acha que tem atrapalhado o Havaí a conquistar vitórias? Bom, boa noite, primeiramente. Primeiro, solucionar esses accidentes que estamos tendo. Cada jogo é difícil começar um jogo de essa maneira, ou ter que levantar um jogo de essa maneira. A começo fomos superados por time e rival, mas acho que o segundo tempo foi muito melhor. Tuvimos opções, tanto primeiro como segundo tempo e não a aprovechamos. Tuvimos dois no primeiro tempo e não lembro quantas no segundo tempo. Temos que caprichar em todos os aspectos, tanto ofensivo como defensivo e encontrar um equilíbrio ideal para enfrentar nossos adversários que todos são qualificados também. Gustavo, na saída de gramado ali do campo, o Alan Costa citou que esses erros grosseiros não podem mais acontecer, que no vestiário ia conversar, é preciso arrumar isso e até bastante revoltado em relação a essas falhas. O Havaí tem tomado alguns gols com falhas assim. Hoje, o Igor Vinhas acabou falhando no lance do gol. Como é que você tem avaliado? Sei que você não fala de forma individual, mas a questão do gol é uma peça muito importante dentro de um time. Como é que você avalia essa questão e essas falhas do Igor Vinhas? Bom, é a primeira falha que teve o Igor comigo, ao menos. Mas você tem razão, não gosto muito de falar do individual. Este é um deporte colectivo, por suposto, composta por individualidades e seres humanos que cometen erros e aciertos. Então, acho que melhorar a toma de decisões é um aspecto fundamental. Ganar segurança. Ganar confiança mental também, que é uma matéria que temos que apresurar, de ter essa confiança, de jogar e de fazer as coisas simples. E, por suposto, o erro de um, o erro de todos, lastimosamente, afeta o resultado, afeta o que poderíamos fazer e nos deixa correndo atrás. Então, por mais que todos assumamos esse erro, melhor, a parte individual sempre está, mas fica aqui adentro no vestuário, que aí nós solucionamos. Moringo, boa noite. No segundo tempo, a equipe do Havaí conseguiu criar mais oportunidades ali no final do jogo do que na primeira etapa. Eu queria que você avaliasse de uma maneira geral a atuação da equipe hoje e esse resultado dentro de casa. Bom, acho que não somente conseguimos criar mais, mas que tivemos um controle total de jogo. Muito poucas vezes já passaram meio campo eles, tivemos um controle total com os movimentos e com os jogadores que entraram e dieron um pouco mais de profundidade que estávamos precisando no primeiro tempo. E, lastimosamente, não pudimos revertir o resultado que queríamos, que era ganhar. Mas, há muitas coisas positivas que podemos sacar de este jogo, que é esse segundo tempo, que é aquele momento que, por primeira vez, eu escutei a torcida da Bahia e é realmente muito forte. E, ojalá que seja de começo. E, lastimosamente, observei a começo, em aquecimento, alguns jogamentos já jogadores nossos. E, então, isso me estranha. Me parece muito raro. Me estranha que um venha ao campo só para xingar desde o começo. Não permite nem sequer jogar um jogo e depois ver o resultado. Por suposto, estão seus direitos, respeitamos isso, pagamos seus ingresos. Há muito respeito de nossa parte. Mas, queremos identificar bem quem são nossos torcedores e quem não. Por isso sempre se separam. Local aqui, visitantes aqui. E o momento não é bom e precisamos de todos. É muito fácil ser torcedor de um time que só ganha. É muito fácil. Venha, ganhar, torcer, ir feliz. Mas, é valente torcer por um equipe, por seu equipe de coração, quando tem dificuldades. Hoje estamos tendo dificuldades e precisamos de este jogador número 12 no campo, que nos apoie e que nos dê confiança aos nossos jogadores para fazer as coisas. Boa noite, Mourinho. O empate teve um sentimento de alívio por parte do torcedor hoje, até por conta do que estava acontecendo no jogo. Você citou a parte mental da equipe. Você acha que é isso que está fazendo o Havaí não ganhar as partidas? Já são quatro rodadas que o Havaí não sabe o que é vencer. É um aspecto que também suma a diferentes aspectos que já identificamos aqui com a comissão, com toda a diretoria, que nos está faltando. Mas estamos trabalhando nisso. Isso é interno e vamos trabalhar dia a dia para que mejoremos nessa parte. Mas o aspecto mental sempre é importante. Você pode estar preparado, muito bem preparado, pode ser o melhor em tudo, mas se a parte mental não está bem, é difícil. Ou não estar bem preparado, mas se tem uma parte mental forte, você consegue fazer coisas. Então, tem que juntar tudo, liberar a mente, liberar a pressão. Estar unidos em todos os aspectos precisamos, o Havaí precisa estar unidos. O Havaí é muito forte, o Havaí sempre é poderoso no futebol brasileiro e temos que demonstrar. Agora, neste momento, repito, precisamos da união de todos e precisamos trabalhar. Trabajar com a convicção de que vamos sair e vamos sair disso. Vamos sair disso. Então, não esperem que saímos, é a hora para alentar-se. Morinigo, boa noite. Esse é o seu terceiro jogo, né? Diante ali do Havaí, comandando a equipe do Havaí. Daí eu te pergunto, hoje você já fez mais três alterações com relação ao outro jogo, né? A entrada do Gustavo, a entrada do Vitinho e também do Xavier, com a saída do Wellington, Júlio César e o Bueno. O que a gente sempre pede, assim, o que a gente acha importante para um time é o entrosamento. São aqueles 11 que a torcida já sabe. Após esse terceiro jogo, você já tem mais ou menos, né? Os seus 11 iniciais com as mudanças que você fez hoje. Explicar um pouquinho essas mudanças também. Bom, sim, está bem. É o ideal, é o que estamos buscando. Encontrar esse time titular, vamos falar dessa maneira, com rendimento ideal. Porque aqui o rendimento é o que buscamos. Sim, estamos buscando, estamos trabalhando nisso. Nós temos algumas dificuldades que muitos não conhecem, não conhecem. E sacam conclusões em desconocimento por alguns jogadores que não ingresam no primeiro momento, mas são titulares. Então, essas questões nos guardamos sempre nós. Por suposto, procuramos que cada um consiga seu melhor performance em cada jogo, em cada treinamento para isso. Estamos trabalhando com os que têm menos jogos também, que esta semana vamos procurar dar o trabalho necessário. E, por suposto, é dia a dia. É encontrar o que nos falta. É melhorar o que temos bem. E é encontrar essa sintonia perfeita de time em todos os aspectos defensivos, ofensivos, mentais. E, por suposto, juntar com ganhar jogos. Mourinho, você falou que precisava ainda fazer uma avaliação no elenco, tinha acabado de chegar e tal. Queria saber, nesses jogos, você já tem uma avaliação para entregar do que esse elenco pode render? Se isso você vai chegar para a direção, até para falar, precisamos de uma peça assim, assim, assim. Se você já tem, né? O que você pode falar sobre isso? E o que falta para o Havaí também ter a intensidade que é necessário para jogar uma série B? Bom, acho que o segundo tempo foi intenso. Nossos volantes trabalharam muito bem, deu muita intensidade ao Timmy. Acho que essa parte já estamos entendendo. E, repito, o que falamos aí no vestuário, se conseguíamos fazer o primeiro tempo o que fizemos o segundo, acho que ia ser outra, a história. Mas questões que passam e tem que resolver. Sim, a avaliação, para falar diretamente, a avaliação a fazemos todos. A nossa já temos, mas sempre estamos trabalhando em conjunto com toda a diretoria, com o departamento de futebol, com a comissão que já estava aqui. Já recebemos os informes, estamos avaliando e temos a própria também que vamos estar passando para a diretoria. Agora sim, que já é o terceiro jogo, que já temos por menos seis a sete treinamentos directos, que são poucos ainda. Mas temos uma avaliação que nos vai servir para o futuro. Para o futuro, seguramente o departamento de futebol se vai encargar disso. E para o presente, que não podemos esperar esse futuro. Os jogos vêm quase três dias, cada quatro dias, uma semana e temos que estar listos. Então, o que temos para nós é o melhor. O tratamos assim, o exigimos assim. E, por suposto, buscando essa melhoria dia a dia para chegar a obter os resultados que queremos. Mourinho, desde que você chegou ao comando do Havaí, teve muitas partidas e pouco tempo de treinamento. Agora você vai ter uma semana inteira até a partida frente ao Juventude. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa importância de ter uma semana inteira de treinamentos à frente do Havaí. Muito, muito importante. A verdade, porque, primeiramente, podemos recuperar nossos jogadores. Que é parte do treinamento, também a recuperação. Que estem no nível físico 100%. E, depois, a parte táctica que estamos fazendo dia a dia. Estamos trabalhando muito com o segundo grupo. Porque o primeiro está recuperando. E as cargas não podemos agregar muito. E menos com o primeiro grupo. Mas também o estamos fazendo. Eles são inteligentes e compreendem o que queremos. Repito. Hoje, demonstraram que sim pode ser uma questão de acreditar e fazer, como sempre falamos. De juntar-nos todos. Tantos jogadores aqui, todos os que somos de Havaí. O que queremos realmente Havaí. Que chegue a esse lugar, aos objetivos. E trabalhar dia a dia. Aqui não haverá descanso até finales de noviembre. O Havaí agora vai ter duas partidas longe aqui da ressacada. E o Havaí está ali, beirando a zona de rebaixamento. O que o torcedor pode esperar já para essas próximas duas partidas? Falando mal, mais baixo não podemos ir. Já estamos em zona de subir. Já estamos em momento de demonstrar. Já tudo o que aconteceu temos que borrar. Sem esquecer o que pode passar se cometemos erros. E ganhar confiança. Ganar confiança a partir do que fizemos no segundo tempo. Entender que a maneira do primeiro tempo não é a maneira. Ni vai ser aqui. Não vamos permitir mais um rendimento dessa maneira. Por que? Porque demonstraram que sim podem. Demostraram que têm todos os elementos para fazer um jogo. Como fizemos no segundo tempo. Então, hoje estamos lamentando. Para nós, um alivio foi que o torcedor pelo menos reconhecer o esforço. Mas o resultado é ruim. Para mim é perdida quando você não ganha de local. Para mim é perdida. Mas reconheço muito aos jogadores o esforço que estamos fazendo. E sei que vamos sair de frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.